Oi, queridos, olha só, hoje nós vamos ter um prato exótico, vamos experimentar uma coisa bem diferente, uma comida japonesa típica da região de Azumi, onde a gente vai experimentar abelhas carameladas, abelhinhas carameladas, gafanhotos, também feitos no caramelo, e larvas de abelha. Nós vamos ter uma experiência gastronômica bastante diferente. Então vamos começar experimentando as abelhinhas, as abelhinhas interessantes, só dá para você ver bem que é uma abelha, tem a cabecinha, o corpo, e vamos experimentar. Olha, muito boa a abelha, a abelha tem um gosto bastante interessante, levemente amargo, levemente amargo, bem gostoso. O que é isso agora, abelha? Não, esse aqui é o gafanhoto. O gafanhoto é bastante docinho, caramelado, é interessante, crocante, bem gostoso. A gente pode reparar bem as patinhas deles. Depois da minha vez. E é bem gostoso. E as filhas estão horrorizadas. Calma, calma, calma. Vai, o que você vai comer agora? Agora eu vou comer as larvas de abelha. As larvas de abelha tem um gosto que eu não sei explicar qual é. É azedo? Não, não é azedo. É amargo? Não, não é amargo. É um gosto completamente diferente de qualquer coisa que você já tenha provado na sua vida. E com tomate. Tomate. O tomate comecei a atenção de todos e desejar a todos um bom apetite. Bom apetite.